Fé em Deus, isso aí, nossa esperança é que dê tudo certo, a gente vai fazer uma boa partida em busca de mais um título. A equipe entra focada para o título, Ramon, mais um? Com certeza, é a nossa terceira final seguida, nosso time está bem preparado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e a gente vai vir com força total para buscar mais uma taça aí. Ramon, faz um balanço do que foi e o que está sendo esse evento esse ano. Esse ano foi um, cada ano que passa o campeonato fica mais organizado e mais difícil de disputar, outras equipes estão se preparando também. Esse ano não foi fácil, a gente teve uma excelente campanha, mas não foi fácil, perdemos um jogo lá em Colatina, na fase de grupo, na fase mata-mata, graças a Deus a gente voltou lá e conseguiu ganhar e se classificar para a final. O estádio Salvador Costa foi palco da grande final da Liga de Segurança Pública. Papa Mike e QCG se enfrentaram com a arbitragem de Alex Eder de Mendonça. No primeiro lance, Papa Mike perde um gol embaixo da linha. Não demorou a pintar o primeiro gol. Majeski solta a bomba no ângulo e faz um golaço. Reveja pela LK o golaço de Majeski. É sempre bom ter uma torcida para poder estar apoiando a gente, isso aí é fundamental. Confiante, sempre confiante, sempre. Fé em Deus, vai dar fé. O QCG assustou nesse lance. Aí pintou o segundo gol. Pereira recebeu e chutou na saída do goleiro Bruno. Dois a zero. Reveja pela câmera exclusiva o gol que deu o tricampeonato ao Papa Mike. Quem tem mais tem três. Mas o placar final ficou dois Papa Mike, zero QCG. Comissão técnica, jogadores, torcida confraternizaram ao final da partida. Papa Mike, tricampeão da Liga de Segurança Pública. A gente tem que valorizar aí todo o trabalho que o Bremen Campos faz pela gente. Agradecer todo o empenho que ele tem. Essa vitória de hoje. Essa vitória de hoje. É para valorizar todo o esforço que ele faz por nós. Esse ano aí ele perdeu o pai dele e a gente estava engajado para trazer esse título aí, para homenageá-lo. E graças a Deus eu estou certo. Feliz pelo gol, feliz pela... Fala do gol, não é isso que a gente fala. Você pegou bem na bola, a câmera filmou legal. Feliz pelo gol, mas é a vitória do time. Nosso time já está unido há muito tempo e agora é só comemorar.